O Núcleo de Estagiários e Aprendizes, Nubi, realizou em seu site uma enquete que perguntava aos internautas se eles tinham vontade de ser professores do ensino fundamental e médio. Dos 6.910 jovens que responderam à pesquisa, 59% deles disse que não gostaria. Os principais motivos são a desvalorização da profissão e as más condições de trabalho. A reportagem do Tempo visitou o Instituto Federal de Minas Gerais, em Ouro Preto, e promoveu um bate-papo entre professora e alunos do ensino médio sobre o tema. Aqui, você vê os melhores trechos da conversa. Fernanda, você foi uma de três alunos a dizer que gostaria de ser professora. Sim. Com três em 25, né? E quais você acha que são as vantagens da profissão? O que te encanta na profissão? O que me encanta na profissão, basicamente, é poder conviver com várias pessoas e vários pontos de vista. E também a gratificação que se te traz no futuro, porque vai passar pelas suas mãos, vai passar todas as outras profissões. Então, é isso. Por mais que existe essa certa desvalorização, existe também uma grande valorização, que é deixada de lado muitas vezes. E você, claro, tem uma opinião contrária muito forte, assim, de que há uma desvalorização latente que não te agrada na profissão. E quais são os aspectos que você levantaria para essa desvalorização? Olha, são muitos, na verdade. Claro que é muito gratificante ser professor, você ensinar, transmitir conhecimento e receber também, ao mesmo tempo. Mas, por um lado, apesar de haver aquelas pessoas que querem aprender, que gostam e se interessam, sempre tem aqueles que perturbam, aqueles que estão ali por estar. E isso incomoda. Muitas vezes, até a escola pública, os professores são muito desvalorizados, tanto remunerados da forma de receber, quanto da forma de educação, como eles são tratados. Porque, tipo, eles já recebem mal. E a questão não é só o salário, mas, tipo, é muito triste você chegar, você preparar, você ter amor pelo que faz e não receber em troca, não receber, tipo, o interesse, sabe? Você tem uma coisa banal, que você faz, 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 e não tem o retorno. Eu acho muito triste. E o que você acha que pode tornar a profissão de professor banal? O que é na nossa sociedade que nos faz percebê-la assim, ou faz um grupo percebê-la assim? O próprio desrespeito como o professor é tratado. Porque, claro que tem gente, tem muito respeito, muitas pessoas que têm, tipo assim, consciência, têm amor e agradece pelo professor, por aquele que formou ele, que fez ele ter suas opiniões, suas discussões, tudo. Mas, tipo, tem muito problema nisso tudo, porque nem sempre há pessoas que valorizam e reconhecem o valor tão grande quanto de um engenheiro, que hoje está muito no auge, médico. E vocês? Qual que vocês acham que são as causas para o professor ser desvalorizado? Tipo, não os exemplos de desvalorização, mas quais podem ser causas sociais para isso? Às vezes, a falta de limite entre os alunos e o professor. Às vezes, eles formam essa barreira de respeito e admiração que você tem que ter pelo professor. Eu acho que também a motivação dos alunos para com os professores também está faltando, porque está precisando. Porque não adianta ele preparar a aula e se sentir desmotivado. A turma não dá retorno igual a Clara Flora. Acho que não adianta. E o que um bom professor consegue fazer para motivar um grupo que, em geral, se mostra desmotivado ou que para outros professores se mostra desmotivado? Vai conseguir prender a atenção desse grupo que está desmotivado. Tá, mas como? Acho que se der uma aula mais lúdica, ou fazendo com que mostre que aquela matéria é importante não só para você passar de ano, mas para a sua vida, para fazer você se tornar uma pessoa até melhor, mesmo sendo matemática, que talvez pode até despertar o interesse do aluno em virar professor. Eu acredito também ouvindo a opinião dos alunos, conversando, sendo aluno também, aprendendo com eles. Com a convivência a cada dia, você vai, com o tempo, como é que eu posso falar? Você vai aprendendo com eles, vai realmente virar um aluno. E vocês? O que vocês acham que torna um professor interessante, uma aula interessante? Essa troca, que nem ele disse, a troca de conhecimento em si. O professor poder passar o que ele sabe, do mesmo modo com que vai ter uma interação com os alunos, e vai ser uma troca de conhecimentos, uma troca de saberes, de opiniões, de tudo. Isso é legal. Acho que principalmente é entender que você não é dono de uma verdade absoluta, porque não existe. Existem vários pontos de vista dentro de uma sala de aula, e todos eles merecem ser ouvidos e merecem ser respeitados, da mesma forma que o do professor tem que ser respeitado. Então vocês acham que depende muito mais de uma postura ética e de uma postura social do professor do que... Claro, tem uma postura ética e social, sim. Mas também tem essa questão de o sistema educacional está em certa forma estático. Da mesma forma que seus pais aprenderam, hoje em dia tem algumas matérias que ensinam da mesma forma. Eu acho que porque pessoas informam a cada dia, o sistema de ensino deveria evoluir junto. A escola deve reproduzir o que a pessoa já faz em casa? Então, assim, em casa a pessoa não tem o hábito de ler um texto muito complexo, ela tem o hábito de usar o Facebook. Então o papel da escola é, de certa forma, manter esses hábitos? Não manter esses hábitos, mas olhar que esses... Tem um caminho entre os dois. Por exemplo, muitos professores acabam usando o Facebook com a gente, porque eles sabem que a gente vai estar lá o dia todo. Você vai estar lá o tempo todo, porque tem celular que fica conectado o dia inteiro. Então você vai ver, e é uma coisa menos pensativa do que passar textos e teses, coisas enormes que não vai... E que muitas vezes você leu e chegou no final, você não tirou nada, nada mesmo daquilo, porque não atraiu você. Eu acho que essa parte também tem que ser moderada, porque não é só o que você tem interesse de fazer. Às vezes o professor mostrar uma nova forma de aprender, até dentro do eixo de sala de aula, é fazer com que o aluno reproduzisse até na própria casa dele. Quando você está dormindo, into your...